Olá, Fabrício Benécio aqui. Vamos conversar sobre dinheiro nesse vídeo. Especificamente da relação, da sua relação, da minha relação com o dinheiro. Quando a gente está numa situação financeira complicada, pelo menos inicialmente, a maioria de nós, culpa algo externo pela nossa situação. Ah, é o país que está em crise, é o meu patrão que paga pouco, que eu trabalho demais e ganho pouco. Enfim, alguma coisa externa é o motivo da nossa escassez. Se você acompanha aqui há algum tempo, e se você acompanha outros canais também, você sabe que tudo começa no interior. Então, a razão, a primeira coisa que é preciso é aceitar isso, que às vezes é meio chato, mas é necessário, que é a dificuldade financeira começa com uma relação conturbada com o dinheiro. Uma relação interior mesmo. E essa relação é como se fosse uma relação amorosa mesmo, sabe? Pensando em uma relação entre marido e esposa e tal, é isso, é isso. Só que a diferença é que o dinheiro é inanimado, vamos dizer assim. A sua relação, para a sua relação ser boa com ele, só depende de você. Só depende de você. Para o marido e a esposa, se eles conviverem bem, depende dos dois. Se um quiser conviver bem, mas o outro não quiser, não vai dar certo. A sua relação com o dinheiro só depende de você. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar para você como fazer as pazes com o dinheiro. Ou seja, como resolver essa relação meio conturbada, que boa parte das pessoas tem. Que era uma coisa que, se você já acompanha há algum tempo, já falei que eu tinha muito isso, tá? Inclusive, eu vou te explicar sobre essa minha relação, como que essa minha relação conturbada quase me fez não receber esse presente aqui. Essa jaqueta linda que a minha esposa me deu, mas que por pouco eu não recebi exatamente por essa relação minha com o dinheiro. Eu vou te contar isso em detalhes. E essa relação meio conturbada com o dinheiro, ela vem de sentimentos negativos com relação ao dinheiro. Sentimentos esses, muitas vezes, inconscientes. Ou seja, sentimentos e pensamentos que você nem sabe que tem. Então, eu já expliquei aqui algumas vezes, que tudo o que a gente faz é baseado no que está na nossa mente subconsciente. Que é uma mente emocional. Ou seja, as emoções que nós temos com as coisas, faz com que a gente faz determinada coisa ou não. De a gente ter determinado resultado ou não. Em absolutamente tudo. Aqui a gente vai explicar, a gente vai conversar sobre isso, especificamente aqui sobre a questão do dinheiro. E como que se cria uma relação meio conturbada com o dinheiro? Na maioria das vezes na infância. No meu caso, é uma coisa que hoje já não está tão vívido assim para mim. Mas há algum tempo era muito vívido, muito nítido na minha mente. É a imagem dos meus pais brigando por uma situação financeira ruim. Eu lembro, meus pais separaram, eu acho que eu tinha 6 ou 7 anos. Mas uma das coisas que eu mais lembro assim de antigamente, de infância mesmo, era isso. Dos dois brigando pela falta de dinheiro. E o que acontece? Quando eu percebo ali que o dinheiro está sendo a causa da briga, inconscientemente, isso vem para a minha mente, o dinheiro como sendo... Opa, dinheiro traz briga. Dinheiro traz confusão. E isso causa um sentimento negativo com relação ao dinheiro. Isso muitas vezes é algo difícil de perceber, porque a gente tem essa relação meio complicada. Isso ficou evidente aqui também para mim, aqui em casa uma vez. Eu e minha esposa, eu já contei aqui nos vídeos passados, que a gente estava ali numa situação bem complicada no nosso relacionamento mesmo. E aí, as questões financeiras é uma coisa também que, enfim, que atrapalha. Que muitas vezes as brigas começam por uma situação financeira difícil. E um dia lá na nossa briga e tal, ela falou, mas também tudo é esse maldito desse dinheiro. Ela falou desse jeito, esse maldito desse dinheiro. E aí passou um tempo e eu falei com ela, olha, você lembra que você falou maldito do dinheiro? Quando você fala maldito do dinheiro, isso quer dizer exatamente o sentimento que você tem com relação a ele, como ele sendo algo ruim. Então, basicamente, existem duas coisas que atrapalham essa relação aí com o dinheiro. E essas coisas são as crenças limitantes, que eu falo bastante sobre isso com você aqui. Existem várias crenças, mas dessa relação conturbada com o dinheiro, são basicamente dois tipos de crença. A primeira, é essa que eu estou falando aqui com você, é uma crença conflitante. Uma crença conflitante. O que é isso? Todo mundo quer dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Só que quando existe em você algo que diz que o dinheiro é negativo, que tem algo negativo no dinheiro, isso é uma crença conflitante. Ou seja, eu quero, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é ruim. Então, no caso da minha esposa, eu depois conversei com ela, mostrei isso e ela entendeu e não usou mais esse termo. Quando você fala o dinheiro é maldito, o que você está dizendo? Que ele é algo negativo. Dinheiro é sujo, dinheiro é razão do mal no mundo e outras coisas do tipo. É uma crença conflitante. E esse tipo de crença faz com que o dinheiro se afaste de você. Ele faz você ter uma relação ruim. Pegando o exemplo aqui de marido e esposa, como é que, imagina, aqui eu marido com a minha esposa. Se eu tenho sentimentos negativos com relação a ela, dificilmente a gente vai ter uma relação saudável. Então, a primeira crença que você precisa dissolver é essa crença conflitante. E como que você dissolve isso? Uma das formas, existem várias formas, mas uma das formas que eu converso com você aqui são as aformações. Aqui no título do vídeo está afirmações, mas é apenas para facilitar mesmo. Porque se colocar aformações, algumas pessoas acham que está errado e tal. Mas aformações é você transformar uma pergunta em uma afirmação em uma pergunta, na verdade. Então, para resolver essa questão da crença conflitante, você pode repetir a seguinte aformação. Quando você repete essa aformação, o que isso vai fazer? Isso vai realmente colocar isso na sua mente. Quando você pergunta o porquê, a sua mente vai trazendo razões para isso. Então, ela vai trazer razões de porquê que o dinheiro é maravilhoso, de porquê que o dinheiro é algo divino, é algo esplêndido. Por que disso? Isso não está no seu nível consciente. Pode ser que você não encontre razões para isso. Mas quando você se pergunta, a sua mente vai te trazer razões para isso. E não tem como você pensar duas coisas opostas. Não tem como você pensar que o dinheiro é algo maravilhoso e divino e também achar que ele é a razão do mal no mundo. Não tem como. Então, quando você repete isso, essa nova crença elimina a crença antiga. Tá certo? Então, esse é o primeiro tipo de crença, a primeira coisa que faz a sua relação com o dinheiro ser ruim. Uma crença conflitante. E o segundo tipo de crença é a crença do não merecimento. A crença do não merecimento. Você possivelmente já ouviu falar nisso. E é exatamente essa crença do não merecimento que fez eu quase perder esse presente aqui que a minha esposa me deu. Então, só para te contar essa história aqui, se você não sabe ainda o que é a crença de não merecimento para você entender. Essa jaqueta, ela é... Eu não sei se tem essa loja no Brasil inteiro, enfim. Mas ela é dessa loja aqui, chamada Garbo. Ela é uma loja que vende basicamente roupas sociais. E um dia, quando a gente namorava ainda, eu e minha esposa, então tem uns 7, 8 anos atrás, a gente estava no shopping e a gente passou por essa loja. Só que eu e meus amigos, a gente tinha umas brincadeiras com relação a essa loja. Brincadeira, você fala, poxa, imagina isso eu comprando lá na Garbo, não sei o que. Brincadeira. E a gente passando lá, e a gente viu essa jaqueta, né? E aí a Daniela, hoje minha esposa, mas na época minha namorada, falou assim, Nossa, olha que jaqueta linda, tal, tal. Vamos lá, para a gente ver ela. E eu cheguei lá na vitrine, vamos ver ela de perto. Ficou vendo na vitrine, ela... Ah, por que você não experimenta ela? Na hora que ela falou assim, eu já... Falei, não, não, que isso, não, não é meu estilo, não sei o que. Porque, pô, era tudo assim, era realmente eu... Era o meu estilo, era o meu estilo. Só que eu achava, não, mas dessa loja aqui, o que meus amigos vão falar, enfim. Minha mente começou a falar várias coisas ali para eu não aceitar. E até que eu experimentei e tal, e ela acabou me dando essa jaqueta de presente. Mas até nos últimos momentos ali eu não queria aceitar, e mesmo trazendo ela para casa eu fiquei desconfortável. Se fosse junto, perto dos meus amigos, eu não usava ela de jeito nenhum. O que que é isso? Isso é uma crença de não merecimento. Você achar que não merece receber as coisas. E muitas e muitas e muitas pessoas têm essa crença inconsciente. Alguns até já conscientes, alguns sabem que têm essa crença. Outros não. Ah, que tipo de característica que você pode perceber? Exatamente isso. Poxa, dificuldade de receber presentes. Dificuldade de cobrar um preço justo por um trabalho que você faça. Dificuldade em olhar as pessoas nos olhos. São várias características que você pode identificar essa questão do não merecimento. Porque se você se achar não merecedor, não adianta. Você não vai receber. Você não vai ganhar. E se você ganhar, você vai perder. Que era o que aconteceu comigo. Eu já contei algumas vezes aqui. Um dos negócios que eu tinha era um negócio muito próspero. Que era um negócio de uma empresa de instalação de câmeras e alarme e tudo mais. Só que eu ganhava o dinheiro e, enfim, quando eu menos, quando eu assustava, eu já tinha ido todo embora. Exatamente por essa crença do não merecimento. E que afirmação você pode usar? O que é a formação você pode usar aqui para essa questão do não merecimento? Você pode usar a seguinte, a formação. Por que agora eu me sinto tão digno ou digna e merecedor ou merecedora de prosperar financeiramente? Por que agora eu me sinto tão digno e merecedor de prosperar financeiramente? Então essa formação, você repetindo ela, vai aos poucos ir eliminando aí do seu subconsciente essa crença do não merecimento até eliminar isso por completo, tá? Agora é o seguinte, se você já acompanha aqui o meu canal há algum tempo, você sabe que uma das coisas que eu faço é a criação de reprogramações subliminares, que tem o objetivo de limpar o subconsciente de forma mais simples, mais fácil e mais rápida. E se você quiser eliminar realmente de forma definitiva as suas crenças limitantes sobre dinheiro, né? Tanto essas de não merecimento, de as crenças conflitantes, como crença de capacidade, né? E outras, eu te convido a conhecer essa reprogramação se você não conhece ainda. Eu vou colocar inclusive um trechinho dela aqui, se você não conhece, para você perceber exatamente o que eu estou dizendo. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como é que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente e o seu desejo próspera. Por que seus pensamentos são sempre grandiosos? Por que essas aproximações mais fortes elas ficam? Muito bom, né? Então o objetivo dessa reprogramação é exatamente eliminar essas crenças limitantes e criar crenças fortalecedoras, de que você pode ganhar muito dinheiro, que você merece, que você consegue, tá? Essa é particularmente a forma mais simples e mais fácil que eu conheço de fazer realmente essa reprogramação mental, tá? Se você quiser saber mais, clica no link que está aqui embaixo. Tem um vídeo explicativo de exatamente como que funciona. E se você já conhece aqui, já sabe como funciona e quiser adquirir essa reprogramação, e tem outras lá disponível também, essa é específica para remover crenças limitantes sobre dinheiro, mas existem outras lá também para eliminar a procrastinação e outras coisas, tá? Se você já conhece e quiser adquirir, tem um link aqui na descrição também. E se você não viu ainda, né? Para você perceber como que isso realmente funciona, essas reprogramações, vou colocar um depoimento aqui de uma pessoa que usou essa reprogramação especificamente aqui para a questão do não merecimento e que teve resultados extraordinários, tá certo? Eu vou deixar ela aqui no final do vídeo. Esse vídeo foi útil para você? Foi sentido o que a gente conversou aqui? Se sim, deixa um comentário aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho. E fica agora aí com o vídeo do Carlos falando da experiência dele com as reprogramações subliminares. Será que é possível você se livrar de crenças que te atrapalham há décadas, as chamadas crenças limitantes, e isso em pouco tempo? Sim, é possível. Eu mesmo fiz isso em minha vida por meio do método apresentado pelo Fabrício, que são as chamadas mensagens subliminares. E o que é isso? Muita gente, quando ouve essa palavra subliminar, pensa que é algo místico, algo misterioso. E não é nada disso. Uma mensagem subliminar é aquela que penetra diretamente na sua mente subconsciente, sem que ela faça força para bloquear. Porque a mente subconsciente tem esse papel, né? Ela não deixa qualquer coisa penetrar lá. E com a mensagem subliminar, ela penetra diretamente na mente subconsciente e vai agir para eliminar essas crenças limitantes. E a maior crença limitante que eu tinha de não merecimento era a crença associada de que quem tem dinheiro está desagradando a Deus. E eu consegui eliminar essa crença limitante. E aliás, se esse for o seu problema, eu vou até aproveitar a ocasião aqui para ler para você um versículo da Bíblia que mostra exatamente o contrário, tá? Não tem problema nenhum você ter dinheiro e ao mesmo tempo agradar a Deus. Está aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 5, no versículo 19, que diz o seguinte E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, as riquezas e você usufruir delas também é dom de Deus. Por incrível que pareça, isso estava na Bíblia, mas eu só consegui eliminar essa crença que eu podia ter dinheiro e ao mesmo tempo agradar a Deus exatamente por meio das mensagens subliminares. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado.